Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo ao centro, vai eu e a Laura, os meninos vai ficar com a Ender. Amanhã temos um aniversário para poder ir, aí eu vou ir lá comprar um presente, aproveitar, dar um giro lá naquelas lojinhas de utilidade que eu amo. Estou precisando de comprar um vaso para a Palmeira Ráfia, ela, estou percebendo que a raiz dela está bem exposta, ela não está tendo para onde crescer mais, está precisando de um vaso novo. Então vou comprar um vaso maior para transferir ela e vou ir olhando umas outras coisas lá, vou levar vocês para passear junto com a gente. A Laura está chegando aqui, já trocou de roupa 500 vezes, toda hora essa menina troca de roupa. Vai, faz chuva, faz calor. Uai gente, eu coloquei esse macaquinho aqui, aí depois começou a chover, eu coloquei uma calça e uma blusa, aí agora já está aparecendo o sol de novo. Toda hora gente, na hora que eu ia iniciar aqui a abertura, ai mãe faz a abertura aí que eu vou lá trocar de roupa. Aí é isso gente, vai eu e a Laurinha, chamei minha mãe, mas ela não pôde ir hoje, e aí eu vou mostrando um pouquinho mais para vocês lá, tá bom? do nosso passeio, do nosso bate-perma, bate-perma, do nosso bate-perna, deixa o like aí e bora com vocês. Tchau. 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 Olha o tamanhão E tem muita coisa Os meus pratos mesmo que eu tenho Eu comprei aqui na promoção Esses pratos que tem detalhe assim, ó Bordado Olha que bonito esse branco com detalhe assim, né? Vou até olhar aqui Se eu não encontro dos mesmos Pra não poder fazer jogo Na época eu comprei só quatro Porque eu tinha só quatro lugares na mesa, né? Agora aumentou a família E aumentou também a mesa Tem tanta opção de xícara Nossa, no dia que a gente foi fazer a brincadeira Lá na Letícia A Laura tá distraída Eu até esqueci dessa loja, olha Tem várias opções de xícara aqui Olha que bonita essa aqui Ai meu Deus, mas que quebra A Laura, mãe do céu Mas essa é baratinha Se eu fosse pagar, é barato Não tem nem preço Mas deve ser mais baratinha essa Antes uma caneca, do que uma coisa mais cara Ah, essas aqui, olha R$3,99 no varejo E R$3,45 no atacado Ele sempre coloca esses dois preços Mas é sempre Sai no preço de atacado, viu? Independente da quantidade de peça que leva Oi, seguidora aqui Eu falando com vocês Chegou uma seguidora aqui perto de mim Que é a Thelma, gente Ela é de contagem Diz ela que ficou sabendo Que vai ter promoção aqui no Tubarão Atacadão E veio aproveitar E eu tô assim Gente, eu não sabia que ia ter promoção Então eu cheguei no dia certo Bem que eu tô vendo Tem muita coisa com preço bacana, viu? Vou mostrar pra vocês um pouquinho A Laura tá falando aqui E é verdade Ela falou assim Que se o Claudio viesse aqui Ia falar que era um sinal Mas isso aqui tá muito grande pra praia, hein? O sinal é aquele lá, ó As cadeiras de praia Olha lá, ó Tem guarda-sol lá na frente Olha lá, né? Eu tô devendo um guarda-sol pra minha tia Levar pra ela, viu? Já tem um tempinho que eu tô devendo ela Tem Olha o tanto de opção de garrafa E isso daqui Vocês viram aí Que na brincadeira Lá na casa da Letícia Foi assim Disputadíssimo, né? Eu acho que nem tem da mesma aqui, ó O Lorenzo ficou com a garrafinha Mas a gente Na hora que ele distrai Lá a gente pega e dá pro colo Que o Paulo queria muito uma garrafa Mas tem mais Olha as opções Aqui a azul Ah, é No preto A Letícia falou mesmo Que tinha dela no preto aqui De repente a gente leva, né? Pra não dar briga Mas o Lorenzo acho que nem vai usar aquela garrafa Essa azul também gostei Preço bom, ó R$14,95 no atacado Tem essa verde aqui, ó Que é parecida com aquela da brincadeira Mas ela é grandona demais Aquela ali é igualzinha, ó Só muda a cor mesmo Essa daqui, ó Vou levar pro Paulo essa Onde que ela tava, Laura? Aqui mesmo Será que é esse preço? R$19,95 Já que tá tendo promoção, né? Vim buscar um carrinho Quem sabe Não tem algo aqui que eu goste, né? E aí já vou levar um carrinho Não custa nada Vamos entrar com um carrinho Não que eu vou encher ele, né? Olha o tanto de pote assim, gente Que lindo Olha isso Meu Deus Tem vários potes lindos assim, ó Tem um moço aqui também anunciando Vocês não reparam, não Vai ficar duas vozes aí Do moço e a minha Olha aquele gracinho assim, ó Menor... É isso também Eu gosto sim com tampinha de bambu Encontrei com mais uma seguidora aqui, gente Que é a Karine Tô encontrando um monte de seguidor aqui nessa loja hoje Todo mundo aproveitando a promoção Eu fico feliz demais quando encontro com vocês Muito linda Ela falou que ela e a mãe dela gostam de acompanhar a gente Achamos da garrafinha azul Eu acho que vai ser melhor, hein? Levar essa azul do que a preta Mas olha isso aqui, Laura Esse detalhezinho aqui, ó Isso aqui é sujeira ou é defeito? É um defeitinho, né? Tem outra não? Não é um arranhão Dessa aqui, gente, não tá tendo nada Eu acho que é uma preta e uma azul Só que a gente encontrou Mas ela tá com uma arranhadinha aqui Eu acho que eu vou levar a preta mesmo Acho que a preta tá perfeitinha, não tá? Tá, não? Tá, ué Só esse risco que eu vou dar a letra É, ó Ah, tá bonita a preta também Esse azul também tá muito assim Feminino, não? Eu tô achando Não é? Melhor preto mesmo Tem outras opções aqui na frente, ó Que a gente tava lá Aí tem um corredor imenso aqui Cheio de coisas Olha Que gracinha assim, ó Mãe Tem essa de fé Olha esse copo Olha essas aqui E tem aquela tapau, ué Enorme, ó Olha esse copo E é muito bom, hein? Ó Esse copo que lindo Ó Cheio de glitter, né? Sei lá como tal Olha esse corredor assim De macarrão, de arroz Que bonito Só não gostei do cabo Que esse detalhe amarelo Tem no verde também Mas podia ser todo inox, né? Nossa, achei lindo Pra ter esse preço aqui É Escorredor de macarrão R$44,99 R$39,95 Na verdade Que é o preço de atacado Que sai Eu gosto dessas peças assim Essas travessas de melamina, gente Porque parece mesmo As de louça, sabe? Só não pode ir ao forno, né? Mas pra montar uma salada Uma sobremesa Olha que lindas Várias opções, ó Essas maiores Eu tenho uma oval Que eu comprei aqui mesmo Essa aqui já é tipo Uma bandejinha Até prato, ó De melamina Tem aqui Que legal Os pratinhos Tá R$7,95 Esse daqui Ele é fundo Aí tem os de sobremesa Que é R$6,95 É bom, né? Pra gente montar a mesinha E se tiver criança Coloca o... Assim, ó Imita aqueles de vidro Eu jurava que era melanina Não, melanina é outra coisa Esse é melamina Melamina Aqui tem colher, assim, ó De cupcake Só tá tendo no verde E no azul Eu gosto dessas espátulas, assim, ó Pra receita Tem uns kitzinhos também Com bico, né? Esses bicos de confeiteira Espátula, pincelzinho Aqui tem muito cestinho, assim, ó Organizado Pra lavanderia, armário, né? Pra gente organizar dispensa Nossa, gente Esses cestinhos aqui É tudo de bom, viu? Assim, tá R$12,95 Olha esses, assim, ó Pro guarda-roupa É... Pra organizar, assim A maquiagem As cores Pincel Legal também Esses pequenininhos Assim também eu gosto, ó Colocar coisinha miúda Essas aqui Eu tenho muito, ó Pra organizar geladeira É muito bom Essas, assim De acrílico Transparente Porque a gente consegue Ver tudo, né? E tá até com preço bom, ó R$14,95 R$12,95 A menorzinha R$6,95 Que é essa daqui Quadradinha Muita, muita opção Olha esses, assim Colocar pincel De maquiagem Pode colocar lápis também, né? Que é organizar, assim, ó Olha a quantidade de vasos, gente Tem uns aqui enormes Olha o tamanho desse Meu Deus Imenso Olha Enorme A Laura perto dele Pra vocês terem uma ideia Muito grande Aí, olha Eu tô achando que um assim Vai dar pra ela Gente, e a diferença de preço Eu comprei aquele pra Ficus Eu acho que foi uns R$90 Aqui tá R$50 Olha só R$49,95 E só tem ele, ó Tô achando que eu vou levar ele Porque o que tá ela lá É marrom também Aí eu acho que eu vou levar Um marrom também Cremarrom ou bege? Esse begezinho Tá do tamanho Do que ela tá nele lá Aí esse aqui É um pouco maior Ó Ah, que bonitinho Olha lá pra casa Isso aqui tava bom Tem pezinho e tudo Fica no alto Com a grelha Olha o preço dela R$149,95 Vou falar com a Ender, ó Bonitinho, assim Pra gente fazer um churrasquinho De vez em quando É bom que é pequenininho, ó É bom, hein Grandão e ele é reforçado, ó É um plástico Ele é tipo uma lona Uma lona O cabo dele é bem grosso Ele é pesado, viu É de ferro o cabo Isso, Cláudio, é um sinal Quem dera, né, Laura Esse ano Esse ano ainda não Não, é, não sabe, né Quem sabe mais pra frente Mas agora é janeiro Praia ainda não Tia, tô levando seu guarda-sol, ó Eu peguei uma vez com ela, gente Aí acabou estragando, sabe Com o vento lá da Onde a gente tava, né E aí ela disse Ah, não, não preocupe isso não Quando eu for pra praia Você me dá Mas aí ela tá demorando Pra ir pra praia Eu já vou devolver pra ela De uma vez Olha só, pipoqueira Não, a gente, ó No fogãozinho mesmo 129 essa pipoqueira Airfryer Nossa, só que essa daqui É pequenininha Nossa, é uma pessoa solteira, né Menor Menor que a nossa ainda Olha, panela de pressão elétrica Panela de arroz Gente, que linda essa batedeira Olha aqui Olha a negócio dela Que maravilhosa Ela é estilo aquela Da sua avó, né Que aperta aqui E ela levanta Vai ser que travar É E aqui, ó É a mesma coisa Essa aqui tá bem carinha 599 Mas é linda, né Tem as mais baratinhas, ó Mais simples É, só que essa aqui Não é planetária, não 169 É, realmente Essas são de pratos São só essas Que eu mostrei pra vocês Na chegada Não tem mais Das estampas Que eu comprei Que eram riscadinho Na verdade Assim, ó Tic, tic, tic Comprei tão baratinho Comprei tão baratinho Os pratos na época, gente Também Eu já vi deles É, em outra loja Só que tá bem mais caro Olha que lindo Rodamos, rodamos, rodamos Que nós só levamos Três coisas Pra isso que você pegou O carrinho, Laura Foi Foi, eu que busquei Ó, até biscoitinhos A Laura tá vendo aqui A gente vai levar pro Lourenço Levar azul ou levar do Hulk Que ele chama do Hulk Azul, né 19,95 Qual dessas? Duas Acho que essa é a mais bonita Essa aqui, né Tá cheia Tá Pra mim mesmo É só o vaso Saindo agora Do tubarão, gente Eu encontrei com a Adneia E a filha dela Nossa, gente É um carinho tão grande Que eu recebo de vocês Que eu fico até sem graça, viu Hoje foi dia de encontrar Com vocês aqui Assim, com vocês, né As representantes aqui Do Das inscritas do canal, viu Obrigada pelo carinho A gente agora vai ali Na Riachuelo Lá, como eu mostrei pra vocês Acabei comprando pouca coisa A gente empolgou, né Laura Mas na verdade Você vai olhando, olhando Mesmo Eu fico pensando Eu preciso disso? Realmente eu preciso? Então assim Eu faço três perguntinhas básicas Antes de pegar e levar Agora vamos ali na Riachuelo Comprei o presente A gente veio com a intenção De comprar o presente Daqui a pouco a gente vai Sem presente mesmo Passa em todos os lugares E esquece do presente A Laura veio no caminho Mãe, eu quero ir numa cafeteria Pra gente tomar um café Não sei o que Agora tá pegando milkshake Você vai encher desse jeito Depois a gente não vai conseguir Tomar o café, não Até não fazer tudo Porque a gente vai dar jeito Pede uma casquinha pra mim Que a casquinha é mais de leve De leve Mac, colou a sua casquinha mesmo? A casquinha mesmo Baunilha Pegamos Sabe de quem que eu lembrei? Marcinha de Jesus Olha o Marcinha Tomando milkshake De morango do McDonald's A Marcinha Quando ela veio aqui Ela falou que não ia embora Enquanto não tomasse Gente, o milkshake De morango do McDonald's Dela que é o melhor É bom mesmo? É um boquinha Eu acho que eu nunca tomei O milkshake dele Ele é bem consistente Eu gosto dele consistente É mais grossinho, né? Tem uns que é muito ralas Que põe muito leite Esse milkshake é ruim É Ó, gostoso, viu? A loja daqui Eu acho bem mais ampla Do que a do Partage E parece que Como não é um shopping tão Você parece que não é tão frequentado Tem mais opção Sobra mais peças, né? Aí a gente vem ver o presente A outra vai nas maquiagens Ó, céus Tô caçando aqui A seção aqui Masculina Aqui, ó Achei do lado de cá Precisando de um tapete Pra sala É parecido com aquele Do meu quarto, né? Aquele do meu quarto É tipo assim Só que é bem pequenininho, né? Nossa, isso daqui é grande demais Tinha que ser menor que isso Precisando de um tapete, gente Porque eu só tô com um agora Tem dois mil Que tinha antiderrapante embaixo Eu fui lavar na máquina O antiderrapante saiu Ficou esfarelando, sabe? Nossa, o que que é isso aqui? 699 Nem deixa ele aí Meu Deus Já compramos os presentes Agora tô aqui na Americanas Gente, tem tanto tempo Que eu não entro Nas lojas americanas Que eu tô assim Tá perdida aqui Tá dando até eco Meu Deus Vazia hoje Antigamente eu não saía da Americanas Agora quase que eu não venho mais Antigamente eu entrava na Americanas Só pra comprar chocolate, ó Porque sempre que é promoção, né? Igual Duas Aí cada uma sai 10,99 Dessa caixa aqui Antigamente tinha tanta barra, né? Ah, tá lá na porta Tá lá na entrada As barras Mas esses negocinhos Sem chocolate Geralmente é mais em conta E sai muito negócio, ó 5 Por 11,99, ó O Kit Kat A Laura tava querendo É um creminho Pra fazer um pré-pull É o Yamasterol Mas aqui não tem A gente vai achar na loja rede Bebezinha Bebê que não é bebê mais Estamos saindo agora Eu vou passar lá no Marte Minas Porque eu vi Passando na televisão Propaganda Que tava Com fralda Sabe? Em promoção E a Larissa Tá precisando de fralda Ó Passei aqui Eu esqueço que nesse shopping Também tem boliche, gente Nossa saída Que eu tô vendo ali A flaquinha do boliche Falaram isso A Larissa Letícia Queria vir Vim todo mundo Falar com ela Pra gente já marcar Pra A gente falou assim Ah, vamos só esperar Virar o ano, né Já virou Né Porque às vezes Tava muito cheio de coisa Pra organizar Correria danada Agora a gente vai marcar De vir no boliche aqui A família toda Vai ser bem divertido, hein E aí Eu vou agora então No Marte Minas Lá tava falando Na televisão 54 Acho que é 54,90 O pacotão Eu não sei se é todos os tamanhos Né Que a Larissa Já tá usando o XG Quando eu fui lá Tava 59,90 Tava no feirão do bebê Agora Vou lá pegar a fralda dela E a gente vai Na cafeteria, né Laura Vou ver se eu passo no centro Porque eu queria uma Um cesto Pra colocar brinquedo Dos meninos Eles ficam espalhando Tudo lá na sala Aí eu tô Tô querendo, sabe Agora um cesto Pra poder colocar certinho Os brinquedinhos Porque Tem um lugar Que eles guardam lá no quarto Mas eu acho que um cesto Vai ser mais prático E aí na hora que eu falar assim Junta os brinquedos Fica mais prático Pra eles guardarem também Sabe Não ficar fazendo hora Olha aí Tá mesmo 54,90 Resta saber Se tem o tamanho Que eu tô achando O que é o tamanho? XG Ai, tem Tá bem vazio aqui, viu Você vai querer duas ou uma? Duas Só pegar duas Aproveitar Normalmente a gente acha Só de 69 70 e tantos Vai levar uma, né Eu peguei um cremin também De cabelo Eu vim cá só pra isso mesmo Ando um pouquinho a mais Mas a gente leva Mais em conta Já estamos É aqui na loja rede Gente É baratinho esse esmalte Que é 2,99 Que é esse toque aqui Acho que eu vou levar Esse preto Que tem uma parte Lá no meu fogão Mas é debaixo Assim do vidro Que tá descascando Aí eu passo Lá, sabe Pra disfarçar um pouco Então a parte Que eu tenho que disparar Pra usar lá Pra limpar Aí tá descascando Um pouquinho Acho que eu vou passar Esse esmalte preto lá Tem tinta fosca Também Pode comprar E pintar, né Mas vou ver se o esmalte Vai resolver Que não é barato Extra brilho Não sei se a Laura Vai querer ser extra brilho Perguntar ela ali Encontramos o Yamastero Esmenorzinda? Esmenorzinda Melhor 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 면 Ele É, acabou que estamos indo sem o nosso café, chegamos aqui em frente, a cafeteria, a cafeteria tá fechada, eu não tô entendendo não gente, que hoje é o que, sexta-feira, não era pra estar fechada, e nesse horário geralmente ela tá aberta, tá fechadinha, aí a gente, pra ir nas outras, tá muito fora de mão, sabe? Aí depois do outro dia a gente vem novamente pra eu tomar um cafezinho com a Lauritia, ela tava doida pra ir numa cafeteria com a mamis dela, e é bom que eu trago a minha mãe também, né Laura? É, ela tava querendo ir só que eu não tinha como ir. Aí é bom que minha mãe vem também, gente, não só começou a bater aqui ó de frente, aí é a minha mãe, é bom que minha mãe vem também, aí a gente vem com mais tempo também, porque o Ainda ficou com as crianças lá, né? Às vezes ele vai querer dormir um pouquinho pra poder trabalhar logo mais, então é isso, partiu casa agora, mas teve bom né Laura, parceiro? É, comprei minhas coisas. É uma salada, chega na loja de cosméticos e loja de maquiagem, acabou, zerou a conta, a gente fala que zerou a vida, né? Zerei a conta. Ai Jesus, quer agradar, é cosmético e maquiagem, nunca vi, agora quer um tal de bodyplash, bodyplash, bodyplash. Eu sei como que fala, eu tô falando assim só pra enchançar. É tipo um perfume que é mais fraca a fragança, não é um perfume tão forte, né? É, é uma coisa mais fraca. É, pra o dia a dia, né? Mais fraquinho. Aí tá querendo, só que os que a gente encontrou, tava bem com cheiro ruim, olha lá. Aham, nossa. Nossa, um cheiro muito ruim. Descendo um morro aqui, gente, tá cheio de buraco, ó, vocês tão tudo tremendo aí. Aí agora que a gente teve assim, a brilhante ideia, né? De olhar o Instagram da cafeteria, eles estão de férias coletivas, só volta dia 10. Então é por isso, né, Laura? Depois de dia 10 nós vamos. A gente vai. Ou então vai nas outras lá. A gente só não foi hoje porque tá assim, um pouco corrido e ficava um pouco de fora de mão assim, sabe? Do nosso caminho. Chegamos aqui em casa, Laura já tá tratando do peixe ali e eu coloquei, foi um pão de queijo pra assar aqui, gente. O nosso café de hoje deu uma zebrada, mas da próxima a gente vai e vai certinho, né? Mas hoje só deu isso mesmo porque a gente já tava com o foco nessa cafeteria. Me chegou lá, tava fechado, mas é porque eles entraram de férias, igual eu falei pra vocês aí, né? Aí já tá aqui, ó, coloquei um pãozinho de queijo na Airfryer, vou passar um cafezinho também, tem uma refrigerante ali que a Laura prefere refrigerante do que café. Não toma café, na verdade. E aí eu chego aqui, gente, abrindo tudo, porque o Aende, ele tem a mania de deixar tudo fechado. Janela, olha só, até janela fechada mesmo, não entra um ar. E aí eu já chego abrindo tudo, nossa, eu gosto de tudo aberto, casa arejada, casa clara, esses lugares escuros, nossa, não é comigo não, viu? Ó, aquela casa que a gente morava, aquela outra antes de mudar pra essa, que era um pouquinho mais antiga, lá ela tinha varanda ao redor dela toda, então a casa era bem escura, sabe? E aí me incomodava um pouco isso, a cozinha e o quarto dos meninos, que era um pouco mais claro. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, mas assim, algumas besteirinhas mesmo, assim, igual eu falei com vocês, de cosmético, a fralda da Larissa que ela tava precisando, lá no Tubarão Atacadão também não foi muita coisa. Olha só, eu peguei, aproveitei e trouxe duas fraldas, né, porque tava com preço bom, já trouxe dois pacotão. Oi, amor. Cocô. Pra tirar o totô, né? Tirar o totô. Ai, Jesus. Aí o vaso, o vaso, ó, é pra essa planta aqui, ó, pra palmeira, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela tava aqui, já sai nas raízes aqui por cima. E aí, essa daqui é um pouco maiorzinho e ele é mais largo. Eu acho que ela vai ficar melhor aí. Aí eu vou transferir ela de vaso e, realmente, ela não tá nem desenvolvendo tanto mais, por conta, eu acho que do vaso mesmo, tá atrapalhando ela. Aí eu vou trocar, aí peguei esse. Aqui dentro, eu acho que é a garrafinha. Deixa eu ver. Fui perguntar o A ainda ali, mas o Paulo tá lá pra casa da mãe dele. Não tá na minha sogra. Ele costuma ficar muito na minha sogra, mas ele não tá lá. Aí eu acho que ele vem só semana que vem. Aí eu vou passar a garrafinha pra ele. É pro Paulo, filha. É pro Paulo. Cuidado pra você não deixar cair, tá? Senão quebra. Ela, ó. Aí eu ia mostrar os cosméticos, mas tem alguém aqui que quer mostrar, sabe? Aqui. Eu fui pra mostrar e ela já veio me cutucando que ela quer mostrar. Pelo menos, ela tava indo embora. A gente tava indo embora e encontrou essa loja de maquiagem, né? Aí a Laura foi e tava querendo esse negocinho aí, ó. Eu tava querendo mais esse vidro aqui, gente. Ela criou o recipiente por conta dessa ponteira aqui, que é de silicone, né? E aí ele é pra massagear o rosto, assim. Eu uso, inclusive, foi a esteticista lá que me passou com um produto específico, que aí eu passo diariamente no rosto. É o mousse, né? Que a gente lava, mousse despertar. Mas esse daqui é... Ela quer me mostrar, aí eu tô falando. Esse daqui é um sabonete mousse, ó. É na loja CED, né? Eu comprei esse esmalte aqui, não sei pra quê. É pro fogão ali, pra pintar um negócio no fogão. Eu te perguntei que ele disse se tinha esmalte preto pra isso. É shampoo a seco. É, pra quando eu escovar meu cabelo, meu cabelo é muito oleoso. Aí no segundo dia ele já tá muito oleoso. Aí eu vou e passo um shampoozinho a seco pra disfarçar. Esse creme, como que chama isso? E a Masterol. E a Masterol, pra fazer pré-pull. Pré-pull. Essa máscara de hidratação morte súbita. A sua avó tem, né? A Carol deu ela, minha cunhada. E ele é muito bom. Desmaia o cabelo, né? A Laura queria ele também, pegou lá. Um protetor térmico da Haskell. Olha, protetor térmico. É porque ela queria, assim, né? Pra borrifar. Porque a gente tem aqui em creme. Eu não sei porque eu queria em creme. Sei lá, mais prático. Mais prático, né? E esse tônico hidratante. Dá aqui, peraí, Laura. Dá aqui, bebê. Tô vendo que ela vai deixar trincar. E é daqueles acrílicos, assim, né? Que cai e quebra. E esse tônico hidratante. Pra passar de duas vezes ao dia. E é isso? Só? Cadê? Não tem mais nada, não? Ah, não. Foi só esses negocinhos, né? Esse produtinho. Isso aí é o quê? Ah, tinta. É a bola que eu trouxe pra... Na verdade, pro Lourenço. Mas acaba os dois brincando, né? A Larissa e o Lourenço. É. A fralda eu já mostrei. E aqui é tinta. O Lourenço me recomendou tinta. Mamãe, traz tinta pra eu e a Lili pintar. Aí a gente comprou os pincelzinhos. E as tintinhas lá, ó. É, que as tintas guache mesmo, gente. Pequenininho, ó. Seis cores variadas. Acabou que a gente não encontrou o cestinho. É igual aquele cesto que eu tenho de roupa suja, sabe? Pra colocar roupa suja. Eu queria um pra colocar brinquedo. Olha só, dei falta ali. Fui procurar. Tava lá no porta-mal. Comprei esse creminho aqui também. Lá no Marte Minas. Que ele é pra finalizar. Eu gosto de finalizar com ele. Ele dá muito certo pro meu cabelo. E aí comprou uma cetona também pra Laura. Mas já tá lá com ela. E também eu trouxe o guarda-sol. Que é pra minha tia. Vou até ligar pra ela aqui agora. Ver se ela tá em casa pra poder entregar ela lá. Dia seguinte. Tava aqui dando uns tratos no cabelo, gente. Que eu já tô indo lá escovar ele lá na Leia. Mas aí eu gosto de fazer todos os cuidados com ele antes de escovar. Por isso que eu sempre consigo manter essa versatilidade aí de usar dos dois jeitos. E sem danificar o cabelo. Cheguei aqui. Passa um tempinho. Olha o que que eu escuto aqui. Cecília colocou meu canal, gente. Você gosta de ver a tia? Eu tô bem aqui. A Cecília põe meu vídeo. Tô assim. Cecília, tira daí. Que eu fico com vergonha quando os outros veem meu vídeo perto de mim. Gente, ficou tão bonita aqui, né? Olha, a Leia já mostrou a transformação lá no canal dela, né? Ficou lindo. E eu amei também essa Ficus, né? Que ela tava me perguntando. Laís. Eu até tinha comentado com ela que lá no negócio é baratinho, né? A cara no Marte Minas. Aqui foi 24. Você mostrou no seu canal de que você comprou? Ah, mostrou? Tu já foi o vídeo? Vai hoje. Ah, tá. Antes desse. É. Aí ela foi lá, gente. Achou ela na promoção. Ó, 25 reais, né? 25 reais. Aí ela já mostrou pra mim. Na hora que eu trouxe, eu falei assim, ah, vou com a casu. Só que ali, minha mãe veio aqui hoje, plantou pra mim. Ah, ficou bom, mãe. Tá vendo? É. Aí vai ficar melhor só um, né? Então deixa só um. É mesmo, ficou ótimo. Aí isso aqui eu montei ontem, né? Também vou mostrar no vídeo de hoje. Aham. Não decorei ainda, porque eu ainda não decidi onde vai ficar. Aham. E aqui também eu precisava de... Preciso de comprar um desenfeite, né? Tem uns espelhos pra porquinha também. Vai tu dar aos poucos, né? É, vai aos pouquinhos. Não combina com tal coisa. Aí que vai tendo a ideia, né? Aí dentro eu também nem enchi ainda, não porque eu tava precisando de negocinho organizador. Uhum. Aí eu ia no centro semana que vem comprar. Só que eu fui limpar minha geladeira hoje, achei um monte ali que eu nem tava usando. E vai usar eles. Vou usar eles. Eu ia falar com você, se você fosse comprar lá no Tubarão Atacadão, até mostrei nesse vídeo. Tem muita opção, viu? Sério? E com preço ótimo. Aham. Ah, é variado lá. Seis e pouco, sete e pouco, dez e pouco, doze. Depende do modelo e do tamanho, né? Eu vou fazer com os três que eu tinha ali parado. E aí depois se eu sentir necessidade eu compro mais. É, ué. Aí vou pôr aqui. Não vou fazer cantinho no café não, gente. Até pensei, sabe? Mas assim, não sei. Tá igual eu com o meu balcão lá da cozinha, pensando se faço cantinho, se deixo sem cantinho. Eu tô querendo mais só colocar uns enfeites mesmo, um decorativo. E aqui vai ficar as coisas de café, né? De brisa, porta, porta. Isso, que fica mais fácil pra você montar aqui, né? E de sachícara e tudo mais. Pra dar uma aliviada no meu armário também, que eu consigo espalhar um pouco mais os pratos. Aham. Vou colocar e botar aqui a garrafa. Só tirei a mesa mais cedo e pus aqui, só pra dar uma olhadinha, sabe? Mas não gostei, acho que eu vou deixar mais em enfeite mesmo. Aham. Igual o meu buffet lá, né? O meu buffet fica com taça, outras coisas. Né? Então, vai ser dessa forma. Porque o cantinho do café, eu acho que aqui não ia combinar tanto. Combinaria mais se fosse na cozinha. É igual eu lá também. Não acho que combina o cantinho do café lá na... Na sala, né? É isso. Você já traz uma outra mensagem, né? É verdade. Aí aqui eu falei, gente, não vai fazer isso. Eu nem cafeteiro tempo há pouquinho. Pois é. Mas aos pouquinhos é assim. Vai ajeitando. A gente tem que entender a nossa realidade, né? E ir fazendo de acordo com o que dá. Isso. Ser grato com o que tem, mas nunca satisfeito. Verdade. Né? E vamos aprimorando. Aqui também eu preciso comprar um centro de mesa. É, vai ajeitando. Mas nossa, eu amei a mesa, né? Ótima. É uma boa, viu? Tão acolchoada, gente? Massinha. E assim, mas foi feita pra cá na live. Ficou certinha aqui, ó. Tem o espaço aqui que não ficou apertado, tá vendo? E aí tem aqui... Ó, tudo certinho, ó. Você pode puxar a cadeira. Tem espaço dos dois lados. Ficou ótimo mesmo. É, ficou bom pra transitar. Eu achei que ia ficar apertado. Aham. Porque a outra era pequenininha e parecia que ficava apertado. Mas era porque também eu tirei as banquetas, né? Isso. E eu não cadplando. Hoje mesmo eu mandei aquelas ameoculcas lá pra mãe. Ah, você não quer ela pra cuidar. Eu toquei o vaso, né? Tirei ela dali. Ah, era o vaso que ela tava. Era essa, né? Os meninos tavam quebrando ela até. Ela ficava aqui antes. Aí eles iam ligar o videogame. Acaba encostando. Quebrava. Minha mãe leva lá, recupera ela. Não acredito que vai recuperar. Eu pego. O hospital das plantas na dona Cráudia. Vou pegar o secador ali pra não escovar. Isso. Tô chegando aqui em casa. Acabou que eu esqueci de mostrar pra vocês. Escovando o cabelo, gente. Ó. Ó, ficou ótimo. Lisinho. Tá vendo? Mas eu e a Leia ficou lá conversando. Ela tava me mostrando também as mudanças que ela tinha feito lá na casa dela. Eu acabei esquecendo de filmar lá. Escovando o cabelo, ó. Mas ficou ótimo. Cheguei lá da Leia e fui colocar a Larissa pra dormir. Quase que eu durmo junto. Já tava lá, ó. Pescando junto com ela. Mas eu tive que levantar. Porque hoje é dia de postar vídeo no canal. E aí eu já tava passando esse que eu gravei hoje pro notebook, né? E aí eu vim cá agora finalizar com vocês. A Laura ontem mesmo ela foi pra casa do pai dela. Mas ela vai com a gente no aniversário hoje. Então, o pai dela leva ela, deixa ela lá. Depois busca. Que é pertinho mesmo da casa da gente, assim, sabe? É aniversário do primo, do Aende e do filhinho dele. Aquele mesmo primo que a gente foi passar o Natal na casa dele. Vim cá finalizar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse passe aí o meu com a Laura. Depois a gente volta lá pra tomar aquele cafezinho que ela tava querendo. E aí eu aproveito e chamo minha mãe também pra poder ir. Quem sabe dessa vez ela já não vai poder, né, participar com a gente. Mas é isso, tá? Um super beijo. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!